E o primeiro colocado, gente, o mais insuportável da minha coleção É, é esse maldito aqui Eu achei que eu tinha desapegado desse perfume da Paris Elysée O Style Caviar, mas isso aqui é pior que assombração, cara Você acha que saiu do teu corpo, o espírito volta de novo Isso aqui é um espírito ruim Esse perfume é a pior coisa que eu já senti, gente Eu não suporto, ele é insuportável Eu não consigo tirar a tampa disso aqui Que eu fico 5, 6 horas com dor de cabeça Ele cheira, é pior que banheiro de rodoviária Sabe esses banheiros assim, bem mal cuidados, tudo de qualquer jeito Eu prefiro entrar no banheiro desse do que sentir essa fragrância aqui Ele é horrível E é engraçado, porque quando eu adquiri essa fragrância O pessoal comentou comigo que seria um inspirado no Allure Homme da Chanel O Allure Homme tradicional Pelo amor de Deus, isso aqui não tem nada a ver com Allure Homme Muito pelo contrário, gente Ele é horrível, ele é ridículo E o duro que essa praga, ela fixa na pele pra caramba, gente Ele fixa e exala muito Então é assim, aquele banheiro de rodoviária de porta aberta Assim que você quebra a parede Todo mundo dentro da rodoviária sente, entendeu? Não tem jeito É impossível Ele entra na sua narina, vai no cérebro E começa a doer a cabeça de um jeito Que você não tem noção, gente Isso aqui é horrível Olha, eu vou desapegar desse negócio aqui, cara Ou vou jogar na rua, não dá Ou vou jogar no lixo, sei lá Eu não quero ninguém cheirando esse tipo de perfume, cara E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês se inscrevam Deixem seu like E até a próxima, gente Tchau, tchau